Oi, Joey, este vlog é sobre os pais. Eu sei que vocês tem amados e respeitam-los, mas às vezes podem ser irritantes. Pra caralho, vocês sabem o que é verdade? Eu não uso adulto como a maioria dos filhos. Eu perguntei o verdadeiro que eu sou. Eu não vou dizer o que eu não sou. Vocês podem ser assim, mas eu não vou. Eu vou ser quem eu sou. Obrigado. Assustador. Foda-me. Estou em te diálogo. Como estão vocês? Vocês estão bem? Eu tenho almoço agora. Não assustador, qualquer mundo, certo? Eu sou rica, b****. Eu tenho almoço agora. Agora eu estou triste. Eu odeio a minha vida. Apenas é o caso de vocês não saibam. Sou popular. Sim. 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 Agora eu vou para casa. Obrigado, YouTube. Tchau.